Sucesso pra galera, mais um Abre do Maia Deixa ela passar, não olha, não mexe, deixa ela passar Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho pra postar no Facebook Roda, chega, roubaceira, deixa o moleque pra mano Na ponta do bico, arruma a buchista de verdade assim É baladeira de ofício, não gosta de compromisso E cantar com seu dedinho Ela não é de ninguém, mas é cegada o lance Quando chega no vale, é atração Descontrolaram só no avião E vencido coladinho, desce até o chão Ela não anda, ela desfila, deixa o moleque pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais e mais Tira foto no espelho pra postar no Facebook Quando chega, roubaceira, deixa o moleque pra mano Na ponta do bico, arruma a buchista de verdade assim É baladeira, é de ofício, não gosta de compromisso Ela não é de ninguém, mas é cegada, ela desfila, deixa o moleque É atração, descontrolaram só no forrozão Descido coladinho, desce até o chão Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais e mais, arrasado no Tira foto no espelho pra postar no Facebook Cara, eu vou, dei uma dor nas claras Olha, se vai Olha, cara, pé grande, essa pé Parece uma cobra no asfalto Ô, Bretinho Gente, presta atenção na coreografia dessa música aqui Porque ela é inisultada Uma música dessa, inisultada Porra Falando inglês A coreografia é muito difícil, muito difícil Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Olha a coreografia aí, ó Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Juju Só toma cê É o Alex e a Jumenta A gente tem a intimidade com a Jumenta A intimidade Você é forró essa peca, menina Essa música aqui tá pipocada porque é nossa, essa porra Tem gente gravando aí dizendo que é deles Quem veio pra nós Vamos todo mundo pra cadeia Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Jumenta Só toma de cê Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Juju Só toma de cê Oh, bicha boa Oh, bicha boa Fazendo te galopar Oh, bicha boa Oh, bicha boa Ô bicha boa, comigo, quando eu saí de Bacabal, voltado na jumenta Passei na aldeia, voltado na jumenta, passei no jatobá, voltado na jumenta Passei na gota pedra, voltado na jumenta, cheguei em Garapé Grande, voltado na jumenta Voltei de novo, voltado na jumenta, passei em Satubinha, voltado na jumenta Quando cheguei de Bacabal, levei um poço da jumenta, eu e a jumenta Eu e a jumenta, só ando com mais cem Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a jumenta, só ando com mais cem Ô Alex, será que aprenderam a panografia e o povo, será? Come, come Ah, 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 ah Eu e a jumenta, não tem, ó a coreografia Eu e a jumenta, só ando com mais cem Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a jumenta, só ando com mais cem Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô bicha boa, ô bicha boa, pra gente galopar Ô bicha boa, batonissão Ô bicha boa, ô bicha boa, pra gente esfarria Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Olha eu saí de Bacabau, voltado na jumenta Passei na aldeia, voltado na jumenta Passei no jatopá, voltado na jumenta Passei em Lago da Pedra, voltado na jumenta Cheguei até Garapé Grande, voltado na jumenta Voltei de novo, voltado na jumenta Passei de novo na aldeia, voltado na jumenta Quando eu cheguei de Bacabau, eu vejo coisa da jumenta Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a jumenta, solta como a dizem Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a juju, solta como a dizem Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô bicha boa, ô bicha boa, pra gente galopar Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ô bicha boa, ô bicha boa, tá fumando Ô bicha boa, a gente galopar A jumenta, não tem pra ninguém Eu e a jumenta, solta como a dizem Eu e a jumenta, não tem pra ninguém Eu e a ju, solta como a dizem Ô bicha boa, ô bicha boa, ô bicha boa Ah, eu não tô valendo nada A minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, eu não tô valendo nada A minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Se vai eu não lançar Se vai eu não lançar Se vai eu sagudir Isso é porra, ô zabeca Logo hoje que eu saí com o meu namorado Pra fazer uma média com ele na balada Esse gatinho também resolveu sair de casa Todo produzido ou mais top da balada Tá me provocando, tá dançando na minha frente Todo bonitinho, sorriso indecente Ele é gostoso e faz isso pra mim pra cantar Sabe que eu fico louca vendo ele dançar Vou esperar o meu marido e querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteira É rápido e ele nem vai desconfiar Me faz confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com a parceira Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Eu disse Ah, eu não tô valendo nada Bicho, a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Eu disse Ah, eu não tô valendo nada Bicho, a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Se a corração sabe aqui, hein? Logo hoje que eu saí com o meu namorado Pra fazer uma mesa com ele na balada Esse gatinho também resolveu sair de casa Todo produzido, mas também da balada Tá vendo tudo, tá dançando na minha frente Todo bonitinho, sorriso indecente Ele é gostoso e faz pra me provocar Sabe que eu vim com a boca vendo ele dançar Vou esperar o meu marido e querer no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos solteira É rápido e ele nem vai confiar Nem vai confiar Eu tinha que ter vindo pra balada com a parceira Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá na casa a gente ia se amarrar E se acabar Ah, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Simbora, abrindo a manhã pra balançar Vai! Se a forroção sabe a cara Mais uma Descendo e rebolando Descendo e rebolando Abre a mala aí moçada Abre a mala, solte só Se a polícia chegar e se o carro é do gassom Abre a mala, aumenta aí Bota o pendrive do sucesso Se a galera quer curtir Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando As meninas tão me provocando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Abre a mala comigo Abre a mala, solte só Se a polícia chegar e se o carro é do gassom Abre a mala, aumenta aí Bota o seu dedo Só pega que a galera quer curtir Abre a mala, solte só Se a polícia chegar e se o carro é do gassom Abre a mala, aumenta aí Bota o pendrive do sucesso Se a galera quer curtir Bota o quinze mil no bolso Chama a viada pra sair Da rolé de carro novo Vou beber até cair Bota o quinze mil no bolso Bota o quinze mil no bolso Se a polícia cega, diz que o carro é do garçom Abre a mala, aumenta aí Bota o pendrive do sucesso e a galera quer curtir Abre a mala, é só o som Se a polícia cega, diz que o carro é do garçom Abre a mala, aumenta aí Bota o pendrive do sucesso e a galera quer curtir Bota o sucesso pra do Maia Alô, quem é? Sou eu E aí, qual é? Só se for agora Vamos sair pra dar um rolê de carrinho, vamos O sucesso é menino O nome dele é Alex Melo O nome dele é Bianca Carvalho O rei da vaquejada Como assim? Vai de novo, vai Então tá combinado, meu fichiro O Sanzão ligado, é o melhor do mundo Tá vendo, Amaldo, o pavô não demora Meu fichinho é um carro da hora Eu já vou, eu já vou Enquanto eu me arrumo, tô e se dá no motor Tenha calma, tenha calma Calma o nada Eu já vou, eu já vou Pisa, pisa no acelerador Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna É o carro Bruna O pixinho não já chegou Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna Bruna Tá combinado, eu tô no 21 Com o Sousão ligado, o melhor do mundo Ô Bruna, não demore, por favor, venha logo No 21, é um carro da hora Tem a cama, tem a cama, eu já vou, eu já vou Enquanto eu me arrumo, tu esquenta o motor Tem a cama, tem a cama, eu já vou, eu já vou Pisa, pisa no acelerador Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna O 21 já chegou Bruna, Bruna, Bruna Olha o barulho do motor Bruna, Bruna, Bruna O vizinho não já chegou Ô sucesso Porra, sapé que é o nome disso aqui, pai É o vídeo de se nascer Pra cima, pra cima, pra cima, menino Desce Oh, corrazão Sempre você é lançar Sou gata, sou sarada, eu chego avalando tudo Na noite eu sou a gata que eles brigam pra brincar Meu beijo é mais gostoso, deixa os caras delirando Quer saber meu segredo? Cola em mim que eu quero amar Eu tenho um segredo pra ser docinho assim Quando eu era pequena, mamãe deu um banho em mim Enxugou meu corpinho e foi passar talquinho Mamãe se enganou Passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou gostosa assim Sou cenada, chego lá falando tudo Na noite eu sou a gata que eles brincam pra ficar Meu beijo é mais gostoso, deixa os caras delirando Quer saber o meu segredo? Fala em mim que eu quero amar Eu tenho um segredo pra ser docinha assim Quando eu era pequena mamãe tem um banho em mim Enxugou meu corpinho e foi passar talquinho Mamãe se enganou Passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou docinha assim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou gostosa assim Se for a preto manhã Se é a sucessa, hein? Sou gata, sou sarata, chego lá falando tudo Na noite eu sou a gata que eles brincam pra ficar Meu corpo é bagaçoso, deixa os caras delirando Quer saber o meu segredo? Fala em mim que eu quero amar Eu tenho um segredo pra ser docinha assim Quando eu era pequena mamãe tem um banho em mim Enxugou meu corpinho e foi passar talquinho Mamãe se enganou Passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou docinha assim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Por isso eu sou gostosa assim Meu senhor Ué, chapatão! Música 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 Eita carai! Aqui tá bom demais, tem dez mulheres top, querem beijar o papai, eita carai! Aqui tá muito bom, tô na paz do meu corpo, tenho uma marca de batom. Alô Carlinhos, forte abraço velho! Música 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 Olha me diz aí menino o que é que você tem? Tem, 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 você tem mesmo nesse trem? Me diz aí menino o que é que você tem? Música 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 E nele eu me lombosei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, eu me viciei em você E hoje eu vou beber e te levar pra namorar Eu vou montar calma gostoso e fazer o tchá 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 Ai, me diz aí menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menino, o que é que você tem? Tem, 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 se morre do manhã! Olha, me diz aí menino, o que é que você tem? Tem, tem, você tem mel nesse trem Você me diz menino, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Você tem mel nesse trem? Tem, 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 tem E também, manda alôzão pro Zé da Betina, né? Com a gente também Só lembra da moçada Bora mais forró É assim as meninas que tão fáceis hoje Faz assim, faz assim Pega de jeito, joga na cama Beijo na boca, diz que me ama Faz um carinho de gato e sapato Pega no braço que hoje eu tô fácil Pega de jeito, joga na cama Beijo na boca, diz que me ama Faz um carinho de gato e sapato Pega no braço que hoje eu tô fácil Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite e tu amasso Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite e tu amasso Eu sou Jair, muita tensão Manda cabeça e vai nascer na caixão Tenta difícil, para com isso Faz o que eu faço, eu faço, eu faço Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite e tu amasso Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tô fácil, tô fácil, hoje é noite do amasso Pega de jeito, joga na cama Beijo na boca, diz que me ama Faz um carinho de gato e sapato Pega do braço, que eu já tô fácil Pega de jeito, joga na cama Beijo na boca, diz que me ama Faz um carinho de gato e sapato Pega do braço, que eu já tô fácil Tô fácil, tô fácil, hoje eu giro o meu atraso Tô fácil, tô fácil, hoje é noite do amasso Tô fácil, tô fácil, hoje eu giro o meu atraso Tô fácil, tô fácil, hoje é noite do amasso Eu sou Jair, muita atenção Rola a cabeça e vai nascer lá pra o chão Cê tá difícil, para com isso Faz que eu faço, faz, tô fácil Tô fácil, tô fácil, hoje eu giro o meu atraso Tô fácil, tô fácil, hoje é noite do amasso Tô fácil, tô fácil, hoje eu giro a hortelã Tô fácil, tô fácil, hoje é noite do amasso Ai, com razão, ai com razão O nome dele é preto, maia, não sei nada Bola, bimbi! Pega de jeito, joga na cama Beijo na boca, diz que me ama Faz um carinho de gato e sapato Pega no braço que hoje eu tô fácil Pega de jeito, joga na cama Beijo na boca, diz que me ama Faz um carinho de gato e sapato Pega no braço que hoje eu tô fácil Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite e tu amasso Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite e tu amasso Escoja aí, muita atenção Mão na cabeça e balançar na caixão Tá difícil, para com isso Faz o que eu faço, eu faço, eu faço Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite e tu amasso Tão fácil, tão fácil Hoje eu tiro o meu atraso Tão fácil, tão fácil Hoje é noite, noite do sapeca Bora dançar, bora dançar Bora dançar, bora dançar Largadinho Olha quem tá rindo, sua pedra Eu já falei pra você Deixar de marcia Eu quero ver você Na colinografia Eu já falei pra você Deixar de marcia Eu quero ver você Na colin... Mas se você quiser, bora dançar Largadinho, largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Mas se você quiser, bora dançar Largadinho, largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Assim, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Sempre vai pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Balançando aí Balançando aí Que eu balanço daqui A dança é essa A dança é boa E tem na onda que fica boa Bem fochinha Cada lado é boa Nada com esse sucesso Se vai lá na cidade Eu já falei pra você Deixar de magia Eu quero ver você Na coleografia Eu já falei pra você Deixar de magia Eu quero ver você Na coleografia Mas se você quiser Pode dançar Largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Mas se você quiser Pode dançar Largadinho Largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Até embaixo, no chão Quero ver Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo Isso aí, menina Sempre apare Vamos subir Em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Balança daí Que balança daqui A dança é essa A dança é boa E tem na onda Que fica boa Bem coxinha Que a balada é boa Nada com esse sucesso Se vai lá na cidade Todinha já sabe Dançar Largadinho Mas se você quiser Pode dançar Largadinho Largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Mas se você quiser Pode dançar Largadinho Largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Mas se você quiser Pode dançar Largadinho, largadinho Vem no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho Largadinho Bora, bora, bora Ai, 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 bora Vem dançar no largadinho Vamos mandar o nosso amigo Tior do uísque Ali de São Luís marcando presença com a gente Opa, razão Bora pra ele do mar Bota mais sucesso ao vivo Ai, 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 ai Vamos mandar o sucesso Nosso amigo Tior do uísque Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Papai vai fazer Mamãe vai fazer Papai vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dan-dan-dan-dan-dançando Dançando, dançando Dan-dan-dan-dan-dançando Dançando, dançando Dan-dan-dan-dan-dançando Dançando, dançando Com a mão na cabeça 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 Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo com som que vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa emoção Sinta sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Sim, o aberto, o manhã! Sim, o aberto, o manhã! Sim, o aberto, a semana vai lá! Nós estamos indo ao senhor do uísque A galera de São Luís marcando presença com a gente Um beijo! Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Com a mão na cabeça, a mão na cinturinha A mão na cabeça, a mão na cinturinha Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo do som que vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Sinta a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Simbora a toniçó! Ai, que alícia! Se for o rossom saber que ao vivo, no secrado, ele é do manha! É muito melhor! É muito melhor! Mais um sucesso! Simbora balançar! Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Não gosto de pensar Eu gostei o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando Em casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto E seu rosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando Em casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Só pra você Paixão no coração E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E em casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado Carregado de estrelas E a lua tão cheia Refletindo o seu rosto Não gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E quando a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrada com você Isso não é problema de ninguém Você é pra roçapeca Mais uma Essa aqui é pra mim Alô, Ana Essa é pra você, viu? O coração apaixonado Isso aqui é pra roçapeca O nome é do Maia Você é uma vez Hoje o amor chegou Despertando dentro de mim Desabrochando como uma flor Que se abre para os sonhos em mim Eu não sei o que vai ser Eu não sei o que você Não sei medo de sofrer Sem receio de me entregar Era a voz, a razão ouvi E a luz de Deus me guia Pode ser uma fantasia E ter melhor energia O que eu quero é amar e amar E saber como vai terminar Vou viver Sem temer Vou ser feliz Eu abro mão Vou viver pra você Eu vou rasgar meu coração Vou viver Sem temer Sem temer Ser feliz Eu abro mão Vou viver Pra você Hoje o amor chegou Despertando dentro de mim Você abraçando como uma flor Você abre para os sonhos em mim Eu não sei o que vai ser Eu não sei o que você Você tem medo de sofrer Sem receio de me entregar Era a voz, a razão ouvi E a luz de Deus me guia Pode ser uma fantasia E ter melhor ontofia O que eu quero é amar e amar E saber como vai terminar Vou ser feliz Não abro mão Vou viver Pra você Vou rasgar meu coração Vou viver Sem temer E ser feliz Não abro mão Vou viver Pra você Vou viver Eu vou rasgar meu coração Vou viver Sem temer E ser feliz Não abro mão Vou viver Pra você Alô, Jéssica e Jôs e Jôs Francisco da Chaga Raíza, Giovanna, Kleber Joana, turma da Bagaceira É show Vai! Não abro mão Vou viver Pra você Eu vou rasgar meu coração Vou viver Sem temer E ser feliz Não abro mão Vou viver Pra você E eu Vou viver Bora! O calor se amou vaga Se acabou, já me faz falta E as lembranças não me deixam ver E nada será como um dia foi Um dia foi A dor me desama E chorar já não me acalma Pouco a pouco começa a enlouquecer E não sei o que virá depois Depois Pode ser que me falte a pé Mas vou acreditar Que isso não se acaba Sonho que nem vou te beijar E voltar a me queimar A vida me escapa E ainda que tenha que sofrer Em minha alma E ainda que tenha que sofrer Não quero te esquecer Oh, francês que já é Hoje não Alô, Carlinho! Forte abraço! Não resta nada De um amor Que se acaba Pouco a pouco eu começo a compreender Que não tenho muito o que perder O que perder Pode ser que me falte a pé Pode ser que me falte a pé Mas vou acreditar Que isso não se acaba Sonho que tem por te beijar E voltar a me queimar A vida me escapa E ainda que tenha que sofrer Não quero te esquecer Olhe o relógio E começo a pensar Que o tempo não passa Em um segundo Vejo que quero escapar Mas eu volto pra mais No final Não há nada a mais Pode ser que me falte a pé Mas volta a acreditar Que isso não se acaba Sonho que tem por te beijar E voltar a me queimar A vida me escapa E ainda que tenha que sofrer Em minha alma E ainda que tenha que sofrer Não quero te esquecer Não quero te esquecer Não quero te esquecer Deixa esse corpo Você sabe rebolar Deixa esse corpo Você sabe rebolar Corre na cidade pra dançar Com a frente pra trás de bandar Florinha entra nessa dança E a galera agita e dança Se você quer dançar Vem com a gente vai lá Deixa esse corpo Você sabe rebolar Deixa esse corpo Você sabe rebolar Se você quer dançar Vem com a gente vai lá Se você quer dançar Deixa esse corpo Você sabe rebolar Você sabe rebolar Se você quer dançar Se você quer dançar Vem com a gente vai lá Vem com a gente vai lá Se você quer dançar Vem com a gente vai lá Vem com a gente vai lá Vem com a gente vai lá Se você quer dançar Deixa esse corpo, você sabe rebolar. Bora, Thiago e Silva! Mão nas cabeiras, mora, mão na cintura, lorinha. Quero ver quem para, não quero ver quem cansar. E você quer dançar, vem com a gente bailar. Deixa esse corpo, você sabe rebolar. Deixa esse corpo, você sabe rebolar. E você quer dançar, vem com a gente bailar. Mão nas cabeiras, mora, 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 mora. E você quer dançar, vem com a gente bailar. Bora daí, segura o césar, irmão É forrazão, sapeca, Lutiano e Silva O que é fazer é a noite do Amarza, hein, bai E depois fica largadinho E aí, pressa J.M. Estúdio gravando tudo ao vinho Para preto, bairro, teclado, cê forrazão, sapeca Vai, vai, vai buscar amor Lá no meu jardim, traz ela pra mim Vai, vai, vai buscar amor Lá no meu jardim, traz ela pra mim Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Vai, vai, vai buscar amor Lá no meu jardim, traz ela pra mim Vai, vai, vai buscar amor Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Vai, vai, vai buscar pra mim Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Se é vermelha, se é amarela, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Vai, vai, vai buscar amor Lá no meu jardim, traz ela pra mim Vai, vai, vai buscar amor Lá no meu jardim, traz ela pra mim Vai, vai, vai buscar pra mim Vai, vai, vai buscar pra mim Se é vermelha, se é amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, vai, vai buscar pra mim Vai É amarela, se ela tem marmã e jasmin Vai, 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 vai